Música Quer se igual a esta? Acesse CSGOBlog e coloque meu código na descrição do vídeo Fala, alegria do Bega Flávia, me ajudando no vídeo Bom gente, você vai trazer um nome pra vocês aqui nesse site chamado CSGO Tune Dessa vez gente, dessa vez a gente vai poder trocar caixas por skin Primeiramente, deixa o like no vídeo se vocês querem vídeo mais assim Deixa nos comentários, beleza? Então vamos entrar aqui nesse site e colocando o sign up Inicindo a seleção, vai carregar aqui rapidão, daí vocês vão vir aqui em Sitems Cando em Air, vocês vão vir aqui em Copiar, Ctrl C, fecha página, Ctrl V Depois eu vou dar um Save E aqui, nesse final programa, vocês vão estar copiando o que está na descrição do vídeo Vocês vão copiar na descrição do vídeo, vou colocar aqui embaixo mais um E vocês vão dar um Save pra conseguir mais dinheiro, tá? Eu só estou com 69 moedinhas aqui, porque eu nem lembro que tinha entrado nesse site, mas ok O que a gente vai fazer agora depois de ter feito isso? A gente vai vir aqui em Depósito e Skins E como você disse, você tem que ter umas caixas pra estar conseguindo depositar Por exemplo, aqui aceita pelo menos 20 Skins em uma Trade O que a gente já está fazendo então? A gente vai estar trocando as Skins que você não utiliza como caixa ou grafite, né? E coloquei aqui, já vou conseguir moedinhas aqui pra trocar Então a gente vai dar um Depósito e a gente vai vir aqui em Accept Clicar no Steam pra abrir o próprio da Steam E está aceitando essa troca Beleza, depois de ter aceito, pessoal, a gente vai vir aqui em Withdraw Chegando aqui em Withdraw, a gente vai estar vendo aqui que está escrito Price Depois vocês vão clicar aqui em Price e depois vão estar aparecendo as Skins mais baratas Que vocês podem estar retirando aqui Bom, como vocês podem estar vendo, eu já consegui 789 moedinhas aqui dentro do site E eu vou estar clicando aqui em uma Skink que eu quero, comandês é ativo E vem aqui que tem Withdraw pra estar retirando ela Vamos para carregar aqui pra ver se aparece, apareceu E agora a gente vai vir aqui para aceitar pelo Google mesmo Ou pelo Plaste aqui já A gente vai vir em Exponder, Propósito e Troca A gente vai vir em Confirmar e Aceitar E pronto, vai estar aparecendo no seu inventário Então é isso, gente, se você gostou do vídeo Como trocar caixas por Skins Deixa o like também E também vai ter mais vídeos assim Então valeu, falou, fui!